A agenda do primeiro secretário nacional da J.M.P.L.A. foi preenchida esta terça-feira, na sua manhã, por auscultações às associações de cariz social, como foi o exemplo da Associação de Avanço e Reforço de Angola, cujo seu presidente, Júlio Mateus Ginga, considerou positiva a audiência. O país está a precisar que todos os seus filhos possam abraçar essa causa e porque não se constrói um país com comportamentos desviantes. A organização tem um projeto que é o Diálogo Juvenil de Moralização Social e também a J.M.P.L.A. também tem um projeto idêntico. Saímos aqui neste encontro com o secretário nacional da J.M.P.L.A. satisfeito daquilo que nós ouvimos e esperamos que outros órgãos também continuem a trabalhar no mesmo sentido, porque o país tem pressa, o país precisa crescer. Por seu turno, o artista plástico Adão Mussungo, que ofereceu um quadro de hoje e ainda, resumiu o encontro nestas palavras. Já agradecer a J.M.P.L.A. é sempre de mais valia. Podemos falar, não só para a comunidade de jovens empreendedores do Cazenga, mas falamos como empreendedores que, como empreendedores, como técnicos, é possível, é possível sim, fazer, é possível e o camarada secretário Cristiano Santos recebeu-nos bem. O objetivo principal que é dar resposta a situações como o primeiro emprego do jovem ou a primeira formação do jovem, que é o objetivo principal. O docente universitário e o escritório, Dário Gaspar, aproveitou a ocasião para oferecer a sua obra literária ao primeiro secretário nacional da J.M.P.L.A. A audiência foi positiva. Primeiro, quero agradecer a Deus por tudo que tem acontecido na minha vida nos últimos 15 dias. A sua excelência, Crispiano dos Santos, deputado e primeiro secretário nacional da J.M.P.L.A., convidou-me para uma abordagem sobre o livro Caráter Não Se Molda, que foi lançado o mês passado. Aproveitei também o momento para oferecer um livro ao camarada João Manoel Gonçalves Lourenço, enquanto Presidente da República, para que eu tenha conhecimento daquilo que é o pensamento dos jovens e a moralização da sociedade. A Associação dos Taxistas e Lutadores de Angola não ficou de fora e o Presidente valorizou a referida audiência. Em primeiro lugar, eu me sinto realizado e em segundo, o encontro foi produtivo, foi o encontro que marcou e deu-nos também algumas luzes, luzes que venham a trazer uma outra expectativa naquilo que nós tínhamos. Quem também não ficou de parte e explicou a importância de encontros do gênero é a Associação de Catadores e Resíduos Sólidos de Angola. É bom quando os dirigentes aproximam-se à juventude, nós ficamos muito agradecidos e é para ver que as coisas estão a dar certo. Somos catadores, recolhemos resíduos sólidos. Quando temos essa consideração perante os deputados, essa proximidade, que é uma atividade que pareia aparentemente ser uma atividade humilde, mas estamos a conseguir que dê emprego e isso é um grande apoio que nós estamos a ter através mesmo da Jota. O Arfitrião resumiu a audiência concedida a distintas associações e também individualidades. Foi uma jornada muito positiva e devo destacar aqui o sentido patriótico e de amor à pátria demonstrado pelos nossos jovens. De facto, estão preocupados com o desenvolvimento da Angola e dos angolanos e demonstraram confiança na liderança do nosso Estado angolano, na pessoa do nosso presidente, nosso líder, João Lourenço, que tudo tem feito para poder dar dignidade à juventude angolana. Depois das audiências, o período da tarde reservou a Crespiniano dos Santos visita a dois empreendimentos, um no Morro Bento, outro na Zona Verde Benfica. A proprietária da marca Kutsi Kutsi congratulou-se com a visita, tendo falado na ocasião sobre o surgimento e percurso da marca. É uma marca de moda africana, que potencializa mais aquilo que é a nossa cultura e o estilo dentro do estilo urbano. Neste momento está a ir bem. Primeiro eu levava como hobby a ocupação aos tempos livres, mas agora passei a encarar a coisa mais séria, como o meu negócio, e está a ir a bom porto. Já o jovem Deuclésio Kingung, proprietário da fábrica PLQ Confecções, lamentou o facto de não poder estar a produzir face a determinados constrangimentos. A minha maior dificuldade nos últimos tempos tem sido sempre, e foi sempre, a situação da energia. Então acredito que com a vinda do camarada primeiro nacional da Jota, eu passei-lhe todos os meus desagrados a nível das dificuldades. Acredito, ou acreditamos a nível de empresa, que dias melhores virão. Deu uma sua palavra, disse que devia resolver a situação de alguma forma da energia. E quem sabe no setor do financiamento, acreditamos que bons dias também virão nesse sentido. O número 1 da Jota em Palá garantiu fiel à advocacia diante dos órgãos afins, sob formas a que a fábrica volte a produzir e assim garantir postos de trabalho. Nos foi dito que o problema principal é a falta de energia, mas como podem ver o PT está a menos de 2 metros. Nós precisamos fazer leitura dos sinais que têm sido dados pelo nosso presidente João Lourenço. É a visão do camarada presidente, é promovermos e fomentarmos o empreendedorismo no seu dos jovens. E está aqui uma iniciativa brilhante de um jovem que por meio de recursos próprios construiu de raiz esta infraestrutura, equipou com máquinas que divisam e que contribuem bastante no fabrico de batas. Estar nestas condições deixa-nos muito tristes, porque para além de ser uma iniciativa a morrer, também são mais de 50 postos de emprego que se encontram banidos. E para nós isso representa uma grande preocupação. Vamos procurar trabalhar com o nosso jovem, que tem muita força e uma veia empreendedora fora do comum, para podermos encontrar uma solução plausível a esta situação. Primeiro secretário nacional da J.M.P.L.A. recebeu esta terça-feira em audiência individualidades, associações de cariz social, bem como visitou empreendimentos promovidos por jovens angolanos. TV Belas, um parceiro emergente do desporto angolano e não só. Você pode ser o próximo. Conheça os nossos serviços.